Eu vou lembrar que o mundo tá olhando por ele, tem muita gente olhando por ele, até o que não conhece. Hoje eu estava aqui com os nomes da Floresta, pra contar aí, irmã, cadê o pastor Nelson? O pastor está falando da minha cirurgia, pra você ver o amor. Se eu perguntar aqui quem eu sei, eu já vi o mundo, eu vou dar essa coisa que eu fiz pra você. Pra você ver o amor. Mas tem que ver um não, olha uns pelos outros. Uns pelos outros, porque somos um só corpo perante o Senhor. Nós estamos aqui pra adorar muito o Senhor, e mandar o que? Muita força pro pastor, pra pastora simônica, a gente não pode estar aqui também, estar lá no saludo dele cuidando, com uma palavra para a esposa, tem que estar no lado da esposa. Tem que estar no amor, tem que estar no saludo, tem que estar no saludo cuidando. Mas ele deixou nós aqui pra estar glorificando muito o Senhor. Ele conta comigo e ele conta contigo. Porque a obra não é feita só por um, a obra é feita por nós todos. Eu sozinha não faço nada. Mas com você nós podemos chegar longe e ganhar muitas almas pra Jesus. Muitas almas pra Jesus. Cada um deles que vocês estão vendo aqui, eu entreguei uma carta na mão pra evangelizar e convidar uma alma pra estar no congresso. Se não vieram, glória a Deus e aleluia, mas acho que é que foi lançado. Eles lançaram a rede. E eu creio que muito em breve, essas pessoas vão estar glorificando o nome do Senhor. Amém? Amém! Estão dando uma palavra. Palmas pra Jesus, igreja. Toda a unha toda que você vai dar pra Jesus de Nazaré. Ele está aqui e ele vai trabalhar na nossa vida. O pastor quer nos ver, Alex. Então vamos parar de chorar um pouquinho nessa corrida. E agora o nome do Senhor já é Deus. Amém? Valeu, meu nome do Senhor. A nossa luta não é contra a carne Mas a nossa luta É contra os principais Vamos lutar A mensagem de hoje É para você não desistir É para você lutar Amém? 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 Amém. 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 Amém.